Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao segundo vídeo de hoje. Vamos tratar aqui de um tema de fundamental importância. Estou antecipando uma tendência aqui para vocês. Aliás, tema não, personagem, o herdeiro legítimo do Glenn Greenwald, que tanto mal causou ao Brasil. Seu nome é Jack Nickers, correspondente do New York Times, responsável pela divulgação dos vídeos do Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Vídeos esses ainda envoltos em mistério. Como isso aconteceu? Foi um hackeamento? Foi a BIM que invadiu os computadores da Embaixada? Duvido muito, a BIM é a pior agência de inteligência do mundo. Ou será que foi um trabalho interno? Essa é a minha aposta. E, meio que sem querer, deu uma escorregada, o próprio Nickers acabou entregando o jogo durante a participação dele em uma live. A gente vai tratar aqui de todos os detalhes, para vocês entenderem o risco que a gente está correndo. A gente não pode permitir que esse cara se transforme em um monstro, como foi o caso do Glenn Greenwald. Não estou falando aqui para o cara ser boicotado, para a gente ameaçar o cara, não. Esse não é o nosso modo desoperante. Quem faz isso é a esquerda. Eu só quero que todo mundo fique atento, preste atenção nos passos dele aqui no Brasil, porque a gente não pode ser pego de surpresa, como foi no caso do Verdeval. A gente começa aí, pessoal, com essa postagem no canto da tela, feita pelo Glenn Greenwald, divulgando um artigo publicado pelo Jack Nickers, em que ele fala a respeito do Alexandre de Moraes. Será que ele é o defensor da democracia no Brasil? Será que ele faz bem à democracia? Essa matéria é o suficiente para a gente entender qual o papel político, pelo menos o papel político do Nickers aqui. A gente vai ler três trechos separadamente, a gente vai comentando aqui, isso vai ficar bem claro para vocês. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês a escorregada que ele deu, que praticamente comprova que realmente foi um trabalho interno na Embaixada da Hungria. Vamos lá, primeiro trecho. Ele é o defensor da democracia no Brasil, mas será que ele é realmente bom para a democracia? Alexandre de Moraes, ministro do STF, foi crucial para a transição de poder no Brasil. Mas suas táticas agressivas estão provocando um debate. É possível ir longe demais para combater a extrema-direita? Quando a Polícia Rodoviária Federal começou a impedir a passagem de ônibus cheios de eleitores no dia da eleição, ele ordenou que parassem. Quando vozes da direita espalharam a alegação infundada de que a eleição no Brasil foi roubada, ele ordenou que fossem banidas das redes sociais. E quando milhares de manifestantes da direita invadiram as sedes dos três poderes, neste mês, a matéria é de janeiro de 2023, ele ordenou que autoridades responsáveis pela segurança fossem presas. Eu acho que vocês já perceberam mais ou menos o tom do discurso do Jack Nickers. Até determinado momento, o Moraes é o defensor da democracia. Mas até que ponto? Enquanto ele estiver combatendo a extrema-direita, como diz aí o jornalista, ele é sensacional, ele é incrível. Mas pode ser que chegue um momento em que a coisa não seja mais tão boa para o lado do Nickers. Ou da democracia, que pertence a eles. Vamos seguir aqui o segundo trecho, é mais revelador ainda. Alexandre de Moraes, ministro do STF, assumiu o papel de principal defensor da democracia brasileira. Usando uma interpretação ampla dos poderes do tribunal, interpretação ampla? Brincadeira, né? Moraes impulsionou investigações e processos, bem como silenciamento, nas redes sociais, de qualquer pessoa considerada por ele uma ameaça às instituições brasileiras. Como resultado, diante dos ataques antidemocráticos do ex-presidente de extrema-direita do Brasil, Jair Bolsonaro, e de seus apoiadores, Moraes abriu caminho para a transição de poder. Para muitos da esquerda, isso fez dele o homem que salvou a jovem democracia brasileira. Interpretação ampla dos poderes. O cara tem a testosterona de um pré-á, de uma pata de joaninha. Interpretação ampla. Por enquanto, é assim. Por enquanto, essa é a leitura, pelo menos, aquela que ele coloca para fora. É assim que ele externa a visão dele do que faz o Moraes. Enquanto estiver ajudando, enquanto estiver combatendo a extrema-direita de Jair Bolsonaro, ele é o defensor da democracia. Vocês já perceberam onde isso vai chegar, né? Vamos aqui à terceira e última parte. Vários juristas e analistas políticos agora discutem que impacto Moraes terá a longo prazo. Alguns argumentam que as suas ações são medidas extraordinárias, mas necessárias diante de uma ameaça extraordinária. Ou seja, você pode desrespeitar a Constituição desde que seja para combater o inimigo em comum. Outros dizem que, agindo sob a bandeira da salvaguarda da democracia, Moraes está, em vez disso, prejudicando o equilíbrio de poder no país. Abre aspas para o jornalista Irapuan Santana, advogado e colunista jurídico do jornal O Globo, um dos maiores do Brasil. Não podemos desrespeitar a democracia para protegê-la. Então tá aí, né, pessoal? É justamente isso. Quantas vezes nós já conversamos sobre esse tema aqui no canal ou nas minhas redes sociais, vários outros comunicadores políticos da direita conservadora também falaram a mesma coisa. A esquerda, a extrema esquerda, enxerga o Moraes hoje como um mal necessário, o inimigo do inimigo. Quando ele foi nomeado, ele enfrentou uma enorme dificuldade para conseguir a aprovação. Pouco tempo depois, vários pedidos de impeachment contra ele partiram da própria esquerda. A partir do momento em que Alexandre de Moraes e esquerda assumida têm um inimigo em comum, na figura do Jair Bolsonaro, aí, casamento perfeito, com data para terminar. E que data é essa? Quando eles acharem que conseguiram, de maneira definitiva, derrubar a direita conservadora. Esse jornalista aí é um engodo. Um engodo. Jovem Democracia Brasileira. Quando você mesmo vai lá e diz que medidas extraordinárias são necessárias diante de ameaças extraordinárias, quem falou isso foram políticos de esquerda, de acordo com ele, mas você não critica isso, você já perdeu a razão, você já perdeu a moral, você não tem ética jornalística nenhuma. Nenhuma. E isso fica comprovado. Daqui a um tempo, pessoal, se eles conseguirem alcançar o objetivo deles, vai haver essa ruptura. Muita gente diz que o Dino foi colocado no STF como uma espécie de criptonita contra o Alexandre de Moraes. É um fio desencapado contra outro fio desencapado. Porque quando você dá tanto poder a uma pessoa, quem garante que em algum momento ela não vai se voltar contra você? Então esse é o grande medo da esquerda petista. Que esse momento chegue e o Alexandre de Moraes, com tanto poder, se volte contra o Lula. Em especial porque o padrinho político do Moraes é o vice-presidente dele. Muita gente se engana, acha que o padrinho político do Moraes é o Temer. Não. Quem colocou o Moraes na política foi o Geraldo Alckmin. A relação dele com o Temer é muito mais recente. Tem a ver com aquele episódio do vazamento das imagens, vídeos e fotos íntimas da esposa do Michel Temer. E o Alexandre de Moraes foi o cara, ele era secretário de segurança do governo Alckmin em São Paulo, foi o cara que conseguiu impedir que esses arquivos vazassem. Então a gratidão do Michel Temer ao Moraes é eterna. Quando o Michel Temer assume a presidência da República, coloca o Moraes como ministro da Justiça e depois, diante da morte do Teori Zavascki, coloca o Moraes então onde ele está agora no STF. Então o time do Jack é muito claro. É muito claro a qual time ele pertence. É o PT. É a turma que por enquanto está feliz com o trabalho do Alexandre de Moraes, mas que teme que um dia ele se volte contra a esquerda assumida, a esquerda petista. Então isso está claro, né pessoal? As pessoas vão perguntar, Ed, mas que papo é esse de agente do caos? Galera, a relação do New York Times com a CIA, com o FBI, vem de muito tempo. É uma relação umbilical. Já rendeu artigos, estudos, documentários. É coisa muito antiga. Você pega agentes de inteligência, ONGs estrangeiras e jornalistas são as figuras perfeitas para promover o caos social institucional. No caso do jornalista, ele ainda tem uma vantagem. Tem rosto. Pode se mostrar. O agente de inteligência, nem pensar. O cara da ONG prefere ficar ali na de chave, escondido. Porque senão atrapalha o trabalho dele. Agora o jornalista tem por obrigação mostrar a cara. Se tornar popular. E foi esse processo que a gente viu acontecer com o Glenn Greenwald. Ele chegou no Brasil, super famoso lá fora, mas não era ninguém aqui. Não fosse o Greenwald, o Lula não seria presidente, pessoal. E hoje ele fica pagando aí de defensor da liberdade de expressão. O fanfarrão que existe. Admiro pessoas que caem na lorota do Verdevaldo, né pessoal? Ele tá muito desgastado e agora, ao que tudo indica, realmente chegou o seu sucessor legítimo. Tá passando o bastão pro Jack Nickers. E aí, pessoal? Depois dessa entrada gloriosa na mídia brasileira, com esses vídeos vazados, a polêmica é como ele conseguiu esses vídeos aí. Como eu disse aqui, será que foi um hackeamento? Não se engane. Não tem a menor possibilidade da Abin ter feito isso, tá? Abin é precária. Muito disso se deve à própria legislação brasileira que limita o serviço de inteligência. O Brasil é o único país do mundo que tem esse tipo de limitação. Então, Abin não esquece. Não tem a menor chance de ter sido Abin. O mais provável, né, é que tenha sido uma pessoa lá de dentro. Eu venho falando isso repetidamente aqui. E aí, pessoal, o próprio Jack acabou escorregando uma casca de banana, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas postagens dele e de outras pessoas no Twitter, tá? E aí vocês vão perceber que ele tá tentando ali esconder, meio que debochando, inclusive, só que aí depois vem a matéria em que ele se entrega. Ali embaixo, pessoal, vocês veem uma tweetada da Eliane Cantanhede. Ela pergunta quem afinal vazou os vídeos de Bolsonaro na Embaixada da Hungria? E por que para o The New York Times? Aí o Jack Nickers foi lá e compartilhou, retweetou a tweetada da Eliane dizendo o seguinte, só vou dizer dois pontos e colocou ali um link pra uma outra postagem que é essa que tá aí. de uma pessoa que provavelmente trabalha com ele, né? Não pergunte a um homem seu salário. A uma mulher sua idade. E ao jornalista do The New York Times onde ele conseguiu as imagens das câmeras de segurança da Embaixada da Hungria. Ah, vaidade, pessoal. Ah, vaidade. O cara é jovem, né? O cara é jovem, tá ali inebriado, né? Com a súbita fama que ganhou através desses vídeos. Até três dias atrás ninguém sabia quem era o Jack assim como ninguém sabia quem era o Glenn antes da Vaza Jato. Pelo menos aqui no Brasil. E é por isso que eu digo, não estranhem esse vídeo aqui dedicado a ele porque ele vai se tornar um novo Glenn Greenwood. Até 2026 vocês vão escutar bastante o nome desse cara. E aí é o ego, né, pessoal? Ah, olha só. Só vou dizer uma coisa. Nessas horas, um jornalista experiente, profissional, fica quieto. Não fala nada. Nada. Mas ele não conseguiu se controlar. E aí, pessoal, ele estava participando de uma live e acabou meio que entregando a paçoca, né? Como a gente fala aqui no Rio de Janeiro. porque ele começou a falar a respeito dos vídeos e tal e ele disse que uma fonte da Embaixada Húngara achou que a presença do Jair Bolsonaro na Embaixada havia causado estranheza no corpo diplomático. Então, ele já disse que ele tem uma fonte dentro da Embaixada da Hungria. Ele quis falar isso? Claro que não. Não era a intenção dele falar isso. Mas, um assunto leva ao outro. Você vai conectando as ideias ali e aí, quando você percebe, já era. Já falou. No mínimo, ele tem uma fonte dentro da Embaixada da Hungria. E aí, pessoal, vamos lá, vamos ser realistas, vamos usar aqui o raciocínio lógico, fazer conexões lógicas. Se ele tem uma pessoa, uma fonte, dentro da Embaixada da Hungria, é extremamente razoável acreditar que foi esta pessoa que pegou os arquivos, os vídeos e repassou para ele ou para alguém do New York Times que, por sua vez, passou os conteúdos para ele. tá, pessoal? Então, a gente vai chegando aí, pouco a pouco, a gente vai descobrindo isso aí. Com toda certeza, o governo húngaro vai descobrir. Se essa informação vai chegar até nós, a gente não sabe. Mas lá, eles vão saber. Eu não tenho a menor dúvida de que eles vão descobrir como essas imagens vazaram. E, pessoal, antes de me despedir, nunca é demais reforçar isso. A direita tem essa mania meio que de subestimar pessoas. Às vezes, eu faço um comentário no Twitter de alguém e aparece um monte de gente dizendo Ed, como é que você está dando espaço para essa pessoa? Às vezes, quando você vai olhar, é um jornalista da esquerda que tem mais seguidor do que eu. Uma pessoa muito mais conhecida do que o Ed Raposo. só que não é conhecida no meio da direita. Então, essas pessoas precisam ser combatidas, pessoal. Não é questão de como é que você está dando palco para essa pessoa? Como é que você dá palco para o Abraham Ventralbe, esse pateta? Como é que você dá palco para o Guga Noblar, esse idiota, esse energúmeno? Não é assim que a guerra cultural funciona. E isso aqui que eu estou fazendo em relação a esse cara, o Jack Nickers, é um trabalho de prevenção. Porque é inevitável que esse cara ganhe espaço no cenário político aqui do Brasil. E ele está aqui como agente do caos para causar instabilidade, repito, social e institucional. Muita gente, se eu falasse isso sobre o Glenn Green antes da Vaza Jato, iria rir. Resultado está aí, Lula presidente. Então, não vamos subestimar o inimigo. E sim, mostrei para vocês aqui, ele está no time do PT. O time que se aproveita do Moraes, mas tem medo do que ele pode se tornar no futuro. De olho nele. Um forte abraço e a gente se vê por aí. E! E aí